Domingo agora, completa um ano, que dois jovens morreram aqui na Avenida T9, entre o Setor Bueno e o Jardim América, segundo a conclusão da investigação da Polícia Civil durante um racha. O Arthur e o Eduardo, eles estavam dirigindo aí os veículos. O Arthur dirigia a BMW Branca, o Eduardo dirigia a caminhonete e duas pessoas morreram. Eles teriam saído de uma boate quando o caso aconteceu. Pela primeira vez, os dois motoristas falam sobre o que aconteceu no dia 7 de maio do ano passado. Acompanhe essa reportagem exclusiva. Essa é a primeira vez que Eduardo Henrique de Souza Rezende, de 23 anos, e Arthur Yuri Barbosa Souza, de 19, ficam frente a frente com uma equipe de reportagem, para falar sobre a morte de dois amigos deles no acidente que aconteceu em Goiânia. As entrevistas foram feitas em locais diferentes, já que desde o acidente, Arthur Yuri e Eduardo Henrique não se falam mais. Eles dizem que romperam a amizade. Um ano depois da tragédia, Arthur Yuri e Eduardo Henrique confirmam que no dia do acidente, estavam sim em alta velocidade. Mas negam que estivessem praticando racha na avenida, onde ocorreu o capotamento. Eu estava indo para casa, eu não achei que ele ia para o mesmo caminho que eu. Por quê? Porque ele estava com mais gente no carro, então eu achei que ele ia para outro rumo, porque as meninas moram em outro lugar. Aí eu só entrei no carro e fui, entendeu? E fui embora. Aí cada um entrou no carro, eu entrei mais a Anulisa, Mirela, Andressa, Marcelo e Vitinho. Aí entrei no meu carro, Arthur entrou um dele, pagou o sancionamento, também paguei e fomos embora. E só que a gente foi pelo mesmo caminho ali, porque foi o acidente. Como que eu ia postar racha com a avenida? Não tem lógica, entendeu? Aí só estava cada um indo para o seu caminho, indo em uma velocidade lá. E cada um foi para um canto, só que aconteceu o acidente. Eduardo era quem dirigia a caminhonete que capotou, provocando a morte de Marcela Sônia Gomes de Amaral, de 15 anos, e Victor Fonseca Rodrigues, de 20. Arthur e Yuri dirigiam a BMW Branca. Ao contrário do que afirmam Arthur e Eduardo, a investigação da Polícia Civil garante que os dois veículos participavam de um racha na Avenida T9, no início da manhã do dia 7 de maio do ano passado, véspera do Dia das Mães. Os advogados de Arthur e Eduardo contestam a investigação da Polícia Civil e prometem provar na Justiça que não ocorreu racha entre eles. Independentemente do Arthur estar ali ou não, o acidente teria ocorrido. Ele não fechou a Hilux, ele não chocou com a Hilux o carro que ele estava, ele não estava tirando racha, sim, as testemunhas confirmaram isso, que não havia racha. Então, não há nexo causal, não há relação entre a conduta dele e o acidente. O acidente teria ocorrido mesmo que ele não existisse. Então, se não há nexo causal, não há que se falar em crime. Essa figura do racha é até curiosa, porque se você tirar a conduta de um dos acusados, o outro acusado, você não tem a possibilidade de racha. Não houve qualquer tipo de demonstração, nexo de causalidade entre a conduta de um acusado com o de outro acusado para configurar o racha. Não houve uma combinação, não houve um pega entre os carros, absolutamente nada disso ocorreu. Os ocupantes dos dois veículos eram amigos e tinham passado a noite e a madrugada juntos, bebendo e se divertindo. Antes de irem para a boate, os amigos foram até um badalado bar de Goiânia, onde alguns deles consumiram bebidas alcoólicas. Horas antes do acidente, eles fizeram várias postagens em redes sociais. Estavam todos alegres. O grupo ficou no bar até o início da madrugada, quando decidiu ir para a boate perto dali. Eles chegaram na boate por volta das 2h40 da madrugada. As câmeras de segurança da boate registraram a chegada dos amigos. Marcela, de 15 anos, por ser menor de idade, teria apresentado um documento em nome de uma amiga. Eram 5 horas da manhã de sábado, dia 7 de maio do ano passado, quando o grupo de amigos deixou a boate. As câmeras de segurança da casa noturna registraram quando Eduardo cantou o pneu na saída. Repare que Marcela estava sem cinto de segurança, sentada no colo de Victor e de uma amiga no banco de trás. A BMW, dirigida por Arthur e Uri, saiu na frente, sendo seguida pela caminhonete. Já na Avenida T9, no Setor Bueno, os dois veículos foram flagrados por câmeras de segurança em alta velocidade, segundo a polícia, praticando um racha. Minutos depois, ocorreu o capotamento. Esse motorista de aplicativo testemunhou o acidente. Eu só vi uma BMW passando por mim, toda arrebentada a roda, e ele continuou andando. E cheguei aqui na esquina, vi o movimento. Eu só tenho informação que tinha participando de um racha, que era caminhonete, com essa BMW. E a BMW passou por mim. Na BMW, dirigida por Arthur e Uri, estavam ele e outras duas pessoas. Arthur não tinha carteira de habilitação, e o carro de luxo era da mãe dele. Na caminhonete preta, estavam o motorista Eduardo Henrique e cinco ocupantes, um passageiro além da capacidade permitida. Arthur e Uri garante que não consumiu bebida alcoólica na boate, onde estava com os amigos, na madrugada em que ocorreu o acidente. Arthur conta que na saída da casa noturna, minutos antes da tragédia, insistiu para que Victor fosse embora no carro com ele. Victor teria optado por ir na caminhonete, apesar da superlotação. Eu saí da porta do boate, eu falei, Victor, vamos lá no carro comigo, que aquele carro está cheio. Chamei ele umas duas, três vezes. E aí ele não quis ir, porque tinha uma equipe, ele ficava no outro carro. E no meu carro tinha só eu, a Camila e o Rodrigo. Então eu não queria ir. Ele queria ir no carro que tinha uma mulher, que era a mulher que ele estava pegando. Então, arrependimento meu é de não ter pegado ele pelo braço e posto no meu carro. Que eu chamei ele. Mais de uma vez? Mais de uma vez. E ele insistiu em não ir. Artur e Eduardo eram amigos de Victor Rodrigues há pelo menos cinco anos. Artur e Victor cursavam agronomia na mesma turma e Eduardo fazia direito na mesma faculdade que os amigos. Artur e Eduardo moravam no mesmo condomínio classe média alta, que fica perto do prédio onde Victor morava com o pai, a irmã e a madrasta, na região sudoeste de Goiânia. O acidente aconteceu por volta das cinco e meia da manhã, quando o grupo retornava para casa. Quando passava por esse trecho da Avenida T9, no Jardim América, o motorista da caminhonete diz que perdeu o controle da direção. Invadiu o canteiro central da avenida e bateu na árvore de raspão e capotou. O carro só parou quando bateu na parede de duas lojas da avenida. O acidente foi registrado por câmeras de comércios próximos. A caminhonete ficou completamente destruída. Por pouco, a caminhonete não atingiu um outro veículo que trafegava pela avenida. Um ano depois, voltamos ao local da tragédia. Artur e Eduardo vinham em alta velocidade aqui pela Avenida T9. Eles vinham aqui pela avenida, na direção da região sudoeste da capital. Foi exatamente numa leve curva que tem aqui na T9 que o Eduardo começou a perder o controle da direção da caminhonete. Primeiro, ele bateu naquela árvore que fica ali, dá pra gente ver a árvore em forma de Y ali, ó. Ele bateu naquela árvore, depois bateu na outra árvore, próximo àquela placa de 60 km por hora. E foi aí que a caminhonete começou a capotar. Capotou várias vezes e veio parar aqui na calçada da avenida, bem aqui, ó. Próximo, onde está esse carro branco. Foi exatamente na fachada dessa loja que a caminhonete veio parar. Com o impacto, o corpo da Marcela ficou exatamente aqui nesse canto, perto dessa porta metálica. Foi exatamente aqui que o corpo da Marcela foi localizado. Com o impacto, o Victor que estava no carro, ele foi jogado a uma distância que nós vamos percorrer, só pra você ver a distância em que o Victor foi jogado. A caminhonete ficou destruída exatamente aqui nesse ponto e o Victor foi jogado... Olha a distância. Vamos fazer o percurso aqui, André, pra gente mostrar a distância. O Victor foi jogado próximo àquela placa branca que está fixada lá no poste. Nós vamos até lá pra mostrar. Então ele foi jogado essa distância toda, pra você ter uma ideia da velocidade que estava a caminhonete. Aqui no local, ainda tem um pedaço de uma fita zebrada, como a gente pode ver ali, na parte de baixo. Aqui em cima também, um ano depois, a gente pode ver pedaços aqui de fitas zebradas. O Victor, ele foi parar exatamente nesse ponto. Foi exatamente aqui que ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros. O impacto foi tão forte que uma das rodas da caminhonete que estava lá na esquina se soltou e veio parar bem próximo a uma panificadora que fica aqui do outro lado. O Hudson, que tem uma banca de revista bem aqui na esquina, é o dono da moto que foi atingida pela roda da caminhonete do Eduardo. Essa marca ainda é da batida, Hudson? É da batida. Essa aí foi a moto, a roda veio quicando, né? Até em algumas filmagens mostrou ela rodando. Bateu na moto, estava lá no cantinho, perto do acessamento aqui da padaria. Mas eu deixei quieto, porque coisinha à toa, perto do que eles estão enfrentando aí, do que houve. Então, a roda se soltou lá no capotamento e veio parar aqui? Veio parar aqui. Você chegou a ver o Victor ali do outro lado? Aquelas fotos e os vídeos que mostraram lá, foi do meu celular. Eu passei para a entrevistadora que estava na hora, né? Passei, ela pediu, mostrei para ela. Você chegou a ouvir o barulho quando você saiu? A menina desceu do carro também, que ela estava em cima do carro lá, tentando sair. A gente deu a mão para ela, ajudou ela a descer. Você ajudou, então, a resgatar os sobreviventes? Tinha um, para a gente, a gente tinha identificado que tinha visto uma mão para baixo, né? Parece que foi o cor bombeiro que parece que tirou, a gente achou que estava morto. Mas depois dos vendados de todo o rolê aí, parece que o cara ainda saiu, foi vivo, andando, ainda parece que entrou no carro, foi embora, fugiu, não sei, entrei. E eu achei que estava morto. Foi uma coisa surpreendente mesmo. Um acidente que dificilmente vocês vão esquecer por aqui. O carro ficou todo deformado, né? Ficou bem... foi muito estranho, muito assustador. Eduardo Henrique afirma que desmaiou após bater na árvore e se lembra de muito pouco de como o acidente ocorreu. Ali perto de uns 100 metros do acidente tem umas raízes na avenida ali. Então tem muita ondulação. Você vai passando ali, uns 120 por hora, você vai ver um baque que vai dar no carro. Passei em um, dei um baque, aí eu continuei e dei no outro. Quando foi no outro, tinha uma curva. Aí quando chegou a curva, eu não consegui fazer a curva e acabei batendo no meio fio. O que você lembra a partir dessa batida na ondulação? Não, depois da batida não lembro mais nada. Eu só acordei só na maca, só indo para o hospital. Além de negar a prática de racha, Arthur afirma que ofereceu ajuda aos feridos. Ele diz que permaneceu no local do acidente. Arthur conta que seguia na frente pela avenida T9, na BMW Branca, quando ouviu o barulho. Olhou pelo retrovisor e viu a caminhonete dirigida por Eduardo capotando. Arthur conta o que fez ao ver que os amigos tinham se envolvido no acidente. Eu parei o carro no meio da rua e saí correndo, até lá eles. Você chegou no carro lá, qual foi o cenário que você viu ali? Eu entrei em choque, eu perguntei se estavam todos bem. Eu ouvi, estou bem, estou bem, estou bem, enfim. Aí eu, ah, então graças a Deus está tudo bem. Aí chegou um cara lá, um segundo depois, e disse que tinha um de nós na esquina. Aí eu fui lá correndo, né? Quando eu fui lá correndo, eu vi que era o Victor. Ele estava lá na esquina. Qual era a situação, qual foi o cenário que você encontrou ali? Desmaiado, cheio de sangue na boca, com os dentes quebrados e sem ar, porque estava cheio de sangue na boca e ele estava sem ar. O cara falou assim, ó, vira ele de lado, porque senão ele vai ficar sem ar por causa do sangue na boca. Aí eu virei ele, eu pus a perna nas costas dele e aí eu pus ele de lado. Aí na hora que eu pus ele de lado, ele saiu todo o sangue da boca dele. Aí que ele voltou o ar dele, entendeu? Aí que ele voltou a puxar o ar, porque ele estava ficando sem ar por causa do sangue. Marcela Sônia Gomes de Amaral, de 15 anos, foi arremessada para fora da caminhonete e morreu na hora. O corpo dela foi parar a cerca de 20 metros do local onde a caminhonete parou. Victor Fonseca Rodrigues foi resgatado com vida e levado para o Hospital de Urgências de Goiânia, onde morreu três dias depois. Os demais ocupantes sofreram ferimentos leves. Eduardo Henrique, que dirigia a caminhonete, foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado para uma unidade de saúde de onde fugiu antes mesmo de ser avaliado pela equipe médica. Arthur admite que não tinha carteira de habilitação para dirigir carro. Era habilitado apenas para moto. Na época do acidente, Arthur chegou a ser acusado de fugir do local, já que ele foi filmado por câmeras de segurança saindo da BMW. E tempos depois, uma outra pessoa retirou o carro do local. Arthur nega ter fugido. Um susto é que parei o carro no meio da rua, né? E fui lá correndo. Aí passou uns 10 minutos, eu pedi para o meu amigo ir lá, tirar o carro do meio da rua, para pôr no canto, porque ele estava bem no meio da rua, entendeu? Você não fugiu ali? Não, hora nenhuma. Eu fiquei lá, eu fui o último a sair de lá. Uma câmera de segurança de um comércio próximo registrou o momento em que Arthur parou a BMW no meio da avenida. Esse teria sido o momento em que ele ouviu o barulho do capotamento da caminhonete. Em seguida, ele parou a BMW sobre a calçada, desceu e atravessou a rua correndo na direção da caminhonete que tinha acabado de capotar. Por causa do acidente e da morte dos amigos, Arthur interrompeu o curso de agronomia e Eduardo trancou a faculdade de direito. Eles afirmam que por onde vão são alvos de julgamentos. Os dois afirmam que o acidente mudou a vida deles. Eu fiquei quatro, cinco meses em casa, sem sair. Não tinha cabeça para isso. Depois, assim, no máximo o que eu faço é ir ali na casa de um negócio amigo. Eu vou viajar com meu pai, com minha mãe, vou viajar para a fazenda. Eu não sei, enfim, eu não vou mais para buate, bar, essas coisas, eu não frequento mais. A vida mudou radicalmente, né? Eu, tipo, sou muito assediado. Várias mensagens no Instagram também me preocupando pelo acontecimento. Às vezes eu passo em algum lugar, eu vejo uma pessoa, eu fico pensando se ela me conhece por causa do acidente, tipo, me julgando. Eu não consigo mais sair para algum lugar sem ninguém falar desse acontecimento. E minha vida mudou muito. Você parou de estudar por quê? Ah, eu parou de estudar por causa do assédio, né? Na faculdade ali, todo me conhecia. E se eu ficasse assim, eu ia ficar perguntando, falando as coisas do acidente, talvez me julgando. Durante as investigações, foi feita a reconstituição do acidente. De acordo com os laudos, a caminhonete dirigida por Eduardo trafegou pela avenida T9, numa velocidade que variou entre 137 e 181 km por hora. Já a BMW atingiu velocidade entre 134 e 157 km por hora, o que para a Polícia Civil caracteriza uma disputa entre os dois veículos. A perícia concluiu que o acidente foi causado pela alta velocidade. O advogado de Eduardo afirma que laudos feitos por peritos habilitados pela Justiça contestam a investigação da polícia. Essa versão do Ministério Público foi desconstituída por suas próprias testemunhas. As testemunhas por eles e por ele inquiridas no processo já afastou tecnicamente isso que se autodenominou de racha. Além do mais, os assistentes técnicos, quatro peritos que foram integrantes do Instituto de Criminalistas do Estado de Goiás, apresentaram um laudo rechaçando tecnicamente a possibilidade de racha. Então, essa hipótese de racha efetivamente não ocorreu. Os delegados que participaram da investigação do acidente não quiseram falar sobre o caso. Três sobreviventes da tragédia, Mirela das Neves Silva, Andressa Gonçalves da Silva e Ana Luíza de Almeida Sucupira foram procuradas por nossa equipe, mas também não quiseram falar sobre o acidente, que completa um ano no dia 7 de maio. No depoimento prestado à polícia e que foi divulgado em primeira mão pela Record TV, Mirela das Neves confirmou que Marcela usou o documento de uma amiga para entrar na boate. Mirela confirmou também que Eduardo estava em alta velocidade. No depoimento, Mirela contou que Eduardo freou bruscamente a caminhonete, o que fez com que todos fossem para a frente. A jovem teria até abraçado o banco do motorista. Eduardo teria acelerado novamente e seguiu em alta velocidade, sempre acompanhando a BMW. Mirela relata que ela e as amigas pediram para que Eduardo reduzisse a velocidade, mas ele não atendeu o pedido. Mirela, no entanto, apesar da alta velocidade, disse que não sabia se eles estavam ou não disputando um racha, mas sabia que a velocidade estava alta. Arthur e Eduardo foram denunciados pelo Ministério Público e respondem a processo por homicídio doloso qualificado pela morte de Victor e Marcela e por tentativa de homicídio com dolo eventual contra os demais ocupantes dos veículos. A mãe de Arthur também foi denunciada por entregar o carro para a pessoa não habilitada. O pai de Eduardo também foi indiciado, porque teria tentado convencer os bombeiros a retirar o nome do jovem da ocorrência. O pedido foi negado pelos bombeiros que registraram ocorrência contra o pai de Eduardo. Durante a entrevista exclusiva concedida ao jornalismo da Record TV, Eduardo e Arthur contaram que tentaram falar com as famílias dos jovens mortos na tragédia, sem sucesso. Eduardo preferiu não falar sobre vídeos que circulam nas redes sociais, em que estaria brigando com as seguranças de uma boate de Goiânia. O vídeo teria sido gravado recentemente. O nosso nunca chegou a torcer com o Dudu. Tomara que bata, Dudu. A primeira audiência do caso na justiça está marcada para o dia 30 de maio, quando serão interrogados as testemunhas e os dois acusados, Eduardo e Arthur. Roberto Serra, advogado de Eduardo, diz que a defesa vai trabalhar para mudar a classificação da denúncia de homicídio doloso para culposo. A defesa também vai tentar convencer a justiça de que o que ocorreu foi um crime de trânsito e não homicídio. Se a conduta do acusado foi imprudente porque, eventualmente, ele estava em alta velocidade, isso não é homicídio doloso. Se foi negligente porque, eventualmente, não houve respeito das regras de trânsito, isso é negligência, não é doloso. E se ele não tinha habilidade para dirigir o veículo, isso é imperícia. Então, o objetivo da defesa é mostrar que ele não pode ser equiparado a um criminoso, a um assassino que quer matar alguém. Não. Se houve uma conduta imprudente, negligente ou imperita, essa conduta deve ser apreciada no seio da culpa e não no dolo. Arthur e Uri, assim como o advogado dele, dizem que vão tentar provar que o jovem não teve culpa do acidente. Arthur disse durante a entrevista para a nossa equipe que, apesar de estar dirigindo sem ter carteira de habilitação e em alta velocidade, não é um criminoso, como ficou conhecido após a tragédia. Durante a entrevista, Eduardo e Arthur e Uri disseram como estão vivendo após a tragédia que resultou na morte de Victor e Marcela. A perda de dois amigos para mim foi uma coisa muito difícil e muito pior ser um amigo próximo. Você acha que muitas pessoas que julgam ou que falam alguma coisa não têm essa ideia de que você também está sofrendo com isso? Sim. Isso machuca muito ficar lembrando da morte de um amigo meu, de uma amiga minha, Marcela também, do Vitinho. Ele era bem próximo e esse ter morrido por causa de uma tragédia que eu estava dirigindo o carro, isso me abala muito, me deixa muito triste. Todas as noites eu não durmo direito, não consigo ter uma boa noite de sono desde o acontecido e isso machuca muito. Tchau, 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 tchau.